o barro não dê 20 mais dois vamos alô alô largou aqui largou não tá aparecendo e não acho que caiu o site do ouvinte caiu o site aqui mano acho que eu vou ter que ir voltou voltou aqui o site nossa voltou aqui vou rolar hein vou rolar aqui vou rolar voltou agora o site não tinha dado problema alô travou tudo travou tudo Nossa senhora Nossa acho que a internet caiu a internet aqui 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 caiu alô e isso cara é só o básico só o básico você levou um choque que você botou o dedo da tomada de mim caralho ele me conhece eu sou o pato eu moro no espírito santo e eu sou o pato que eu ia porque nunca campeão finalmente pato jogando algo recomendado por alguém do reddit porque é um meme da live porque eles nunca viram minhas pernas e fala que eu não tenho perna a perna tá aqui embaixo ele senti para e para isso foi na perna pessoal do papai aí ó viu mesmo universo teoria o pai do Boruto é na verdade o naruto de naruto que porra é essa velho eu vou abrir aqui em cima eu não quero ver você passar o alô só daí porra vou acabar com ela de uma vez que precisa de uma lição de obediência o poder acabou a silêncio né otário que que é isso o lance o lance o oi 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 o Caralho, burrão, mané Ietola Achei um Achei um dereg pra nós Ietola Puta que pariu, Ietola Caralho, Ietola Caralho Ietola 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 Foda Ietola Ietola Eu tava te procurando, seu filho da puta Caralho, velho Toda vez que a gente vem na Vila Mix é isso Toda vez Pelo amor de Deus, velho Ai, ai, ai meu Deus Pato, você é um filho da puta do caralho Desculpa, Ietola Não, Ietola, não fica triste comigo Eu tava nervoso, eu não queria te Pronto, aí, ó, quebrei, ó Eu não queria fazer isso, Ietola Foi sem querer Vai vir aqui, ó Beijo no calheio, tá gostoso Ai, pariu, tá vindo, fazendo cosquinha Pera aí, Ietola Depois eu vou plantar Esse cachorro só vem atrás de mim Porque ele é obrigado a vir, tá ligado Senão ele nem ia vir Meu Deus Wallace, entra Wallace 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 O cachorro desgramado Wallace Entra, entra, entra E agora os iodistas chegaram, velho Caralho Meu cu Meu cu, meu cu, meu cu Viado, olha o pepáculo aí Fude Morremos, morremos Vira a vela, vira a vela, vira a vela Na forma não, na forma não Na forma não Come a maçã, come o parafuso Cadê a maçã? Atira, viado, dá um tiro Ai, me chupou, me chupou, me chupou Maravilha, ai, 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 que gostoso Vai, tem que sair daqui Tá me comendo, moleque Cai, cai, escorreguei Ih, eu acho que eu caí dentro do estômago dele, mano Certeza Que ideia idiota, né, porra? Me atira aos lobos Que voltarei morto, né, porra? Ah, bonitinho assim, ó Mas ele é É, olha esse demônio aqui, ó Cara de quem fuma um derbe, bebe E taipava Comendo torresmo Muito filhote, sim Olha o Joaquim aqui no fundo, ó Esperando Mas esse piá, que cabia de porco Que não deixa, eu colher, minha planta Tudo As mandioca, tão tudo estragando É esse, eu tirei leite das vacas E ele não deixa, fica fazendo esse tutis, tutis aí Que não para Nem para tocar uma bandinha Cabeça de porco Cadê seu Deus agora, cadê? Cadê seu Deus? Pelo amor de Deus, porra Vai logo, porra Mandou o Neymar ali, velho Aí Só digitar o número aí Que vocês acham que é o mais bonito Eu acho que é oito Eu acho que é oito Vou digitar oito Mas não quero influenciar ninguém, né Longe de mim É, parece que é oito É, boizão É, boizão Fica um dia sem internet E começa a editar o nome das ruas Tui Alô, boizão O que é isso? Hum, que gostoso Meu, maluco mandou um textão ali que tava fazendo live e tomou ban Tem como não ler agora, não, mano Pato, esse bioma Pra que que eu vou ler o chat, né, velho? Tem uma caverna ali, velho O monarque Caralho, é uma dungeon Meu Deus Tá muito perigoso isso aqui, caralho Caralho, alegue Caralho, alegue É, é pegadinha, caralho É pegadinha, caralho Vou lá pegar o ônibus Caralho, alegue Você ainda me paga por isso Ah, minha Eu preciso me melhorar, só isso Ah, agora você quer sair, né De dia, seu pilantra Corno, Wallace Ué, Wallace perdeu a coleira? Ah, não, perdeu não Não quero conversa com você não, Wallace Sai daqui Não quero, cara Você me abandonou, mano Cara, você não sabe os perigos que eu enfrentei lá, Wallace Você não sabe... Caralho, me deixou falando sozinho, bicho Wallace 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 O que foi, velho? Eu tô cheirando terra aqui Eu tô falando contigo Olha pra mim quando eu estiver falando com você Você me largou sozinho na mina Eu achei... Eita porra, o que é aquilo? É o carro da pamonha? Não vira a cara pra mim, não Eu... Eu, culpa seu abril Falou, vou malhar o cara Wallace Eu tô tomando o cu, cachorro Filho da puta Ingrato Você é um ingrato O apófago que recebe essa ave Tem que estar cozida Crocante Muito leve Entenderam? Sim O mais difícil nesse prato, na minha opinião É desorçar a codorna Mas pra quem consegue desorçar a codorna O mais difícil é fazer um recheio saboroso Para a nossa sorte Já tem muita gente Pensando em tecnologias Para nos ajudar na cozinha E abraço tempo